Andando pelas ruas do bairro procurando você Me bate uma vontade louca de sair com você Dar um rolezinho, tomar um lanchinho Falar de amor, te dar um beijinho Pois o meu sonho sempre foi você Foi então que acabou o dia, fiquei infeliz Pois a sua presença era o que eu quis Tudo deu errado, não te encontrei, não te encontrei Foi então que o meu coração sentiu uma sensação Que restava com outro nessa ocasião Que aquele amor que eu sonhava era a ilusão Ilusão Que aquele amor que eu sonhava era a ilusão Ilusão Melhor é esquecer essa paixão Ilusão Que aquele amor que eu sonhava era a ilusão Ilusão Melhor é esquecer essa paixão Andando pelas ruas do bairro procurando você Me bate uma vontade louca de sair com você Dar um rolezinho, tomar um lanchinho Falar de amor, te dar um beijinho Pois o meu sonho sempre foi você Foi então que acabou o dia, fiquei infeliz Pois a sua presença era o que eu quis Tudo deu errado, não te encontrei, não te encontrei Foi então que o meu coração sentiu uma sensação Que restava com outro nessa ocasião Que aquele amor que eu sonhava era a ilusão Que ilusão Que aquele amor que eu sonhava era a ilusão Que ilusão Melhor é esquecer essa paixão Que ilusão Que aquele amor que eu sonhava era a ilusão Que ilusão Melhor é esquecer essa paixão Que o amor que eu sonhu Que o amor que eu sou Que aquele amor quer que eu tome